A paz de Deus, iniciando mais uma palavra ao coração e essa palavra hoje está em Marcos Nessa segunda-feira, se você olha para a sua situação e você acha que é impossível Aqui o Senhor já te responde, para Deus todas as coisas são possíveis Não deixe de crer, não deixe de buscar O seu caminho é longo sim, mas a presença de Deus é constante em sua vida Que nessa semana você tenha certeza que nós temos um Deus do impossível Aquele que trabalha e justifica os seus Aquele que não dorme, aquele que cuida de ti Se ele diz que nada, nada é impossível, é porque ele pode fazer Ele pode reverter qualquer situação Ele pode trazer aquele que se foi Ele pode dar em dobro aquilo que você perdeu Ele pode te mostrar um novo caminho Ele pode te dar o refrigério que você precisa Nessa semana, nesse mês, nesse ano Mas saiba que ele não te abandona Jamais O impossível de Deus vai acontecer O que é impossível para o homem, para Deus é possível Porque ele faz o impossível acontecer Se nós buscamos ele, nós sabemos Que somente ele pode resolver a nossa situação, o nosso problema Confia Não deixe de crer Não deixe de buscar Busque-o constantemente Que você verá o impossível acontecer na sua vida Não perca as esperanças Não deixe isso como causa perdida A sua causa não é perdida A tua causa é válida Se é fé que te falta Hoje o Senhor multiplica a sua fé Se é clareza que te falta Hoje o Senhor te dá uma luz Para clarear o teu caminho Mas não desista A fé que está no teu coração Mesmo que sendo pouca Como um grão de mostarda Ela tem muitos efeitos Porque quem faz o milagre É o nosso Todo-Poderoso O Criador de tudo Que criou os céus e a terra Que nos criou E é ele Que fará o impossível Acontecer Então guarde essa palavra no teu coração Marcos 10 capítulo 27 Para os homens é impossível Mas não para Deus Porque para Deus Todas as coisas são possíveis Quem disse isso foi Jesus Então aceite essa palavra Coloque ela dentro do teu coração E saiba Que o impossível de Deus Vai acontecer Porque ele faz O impossível Ser possível Ele faz O que está perdido Ser resgatado Ele faz O morto viver Ele é o milagre Ele é o nosso milagre E assim Confiamos na tua palavra E no teu querer Tenha fé meus amados Tenham fé Não deixa A fé Morrer Esfriar Em vossos corações Tenham fé Que Deus fará Música Tchau, tchau.